Ah, dedé, dedé, dedé! É isso. É, rapaz aí o negócio aqui, rapaz. Tá filmando, doido? Fiz de bobo não, cê. Fiz de bobo não, doido, cai fora... Benilão de ouveira, fazendo arte de novo. Ele é um reprimer dessa visão, deixa ele fazer a aula É o louco beira Vamos lá pra ler, olha aí tu lá Beira Ah, vai ver, é o som de bota Ah, não tá aqui, hein, pra caralho É o som de bota Eu acho que não tá queimado, é que tá melhor Peraí, Luiz, velho, na moral, tem que tu voar me assim Beira, tem nada de acabar, que pegou o fogo no beira Ele toca, beira, ele tocou Agora vai, beira Agora vai, uou Aí, beira, tira o palito, beira Olha o 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 beira, ele vai fazer a lua Fala, beira Olha o beira, vai fazer a lua, bicho A lua, bicho É um cocôzinho, é a lua Ó, tá queimando, né, mano, filho, bicho Tá tudo preto, já A lua lá, ó Tá ficando quente, mano Ah, deu com a via, não, beira Fala, eu sou soubeiro, fala Soubeiro